Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre três formas de dobrar a calça jeans. Então se você curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E bora para as dicas! A primeira dobra é a dobra italiana. Cara, ela é muito simples. É só você pegar e dobrar a calça uma dobra só. Ela é essa dobra larga, tá vendo? E aí você vê se você vai deixar rentinho ali no sapato ou se você vai subir um pouco mais e deixar aparecer a canela. Essa dobra não é tão usada porque ela achata. Ela achata muito. Então se você é baixo e se incomoda com isso, essa não é uma boa dobra para você fazer. E aí ela fica assim. É uma dobra bem larga. Então vamos para a segunda dobra. A segunda dobra, ela já é uma dobra mais fina. E aí você pega e vai dobrando aqui a barra da calça. E assim, não tem problema você dobrar uma, duas, três vezes. O ideal é que se a calça for muito grossa, essa dobra seja menos vezes, né? Senão vai ficar aquela grossura aqui, não é legal. E aí a espessura da dobra, você calcula mais ou menos dois dedos assim. Você coloca dois dedos e dobra e vê a altura. E é o mesmo lance daquela outra da dobra italiana que eu tinha feito aqui. Você pode deixar ela tanto rentinho na parte ali do tênis, né? Ou do sapato, ou você já pode deixar um pouquinho mais acima para aparecer a canela. Tá vendo? Ó, desse lado eu deixei aparecer um pouco mais ali a parte da canela e esse aqui eu já deixei mais justinho ali o tênis. Você pode escolher como que você quer. Ou desse jeito aqui aparecendo ou do outro. E tem a terceira forma de dobrar a calça que é o que chama de pin roll. Eu troquei a calça porque essa calça vai ficar melhor de explicar. E é o seguinte, você pega aqui a sobra da calça e você dobra ela, pega na parte de dentro, né? Aqui da costura. Você pega a sobra, dobra ela assim, para dentro, por cima. E aí depois você vai segurando aqui e dá uma dobra. Pode ser na largura mesmo aqui da varinha da calça. E aí você dá mais uma dobra. E aí você ajeita tudo aqui em volta. E aí você dá a terceira volta. Eu gosto de dar três voltas porque fica mais firme. Essa dobra é um pouco mais chatinha de fazer, mas ela é tranquila. E aí, ó, é a mesma coisa do outro lado. Pega a sobra da costura, joga para dentro, dobra uma vez, dobra a segunda, dobra a terceira. E aí depois, ó, é só você dar uma ajeitada para não ficar muito fofo aqui embaixo. Você dá uma ajeitada e essa dobra, dependendo do estilo da sua calça jeans, como essa minha aqui é, ela fica parecendo até uma calça jogger, tá vendo? Porque fica uma dobra mais justa aqui embaixo. E o lado bom dessas dobras é que a gente pega aquela nossa calça jeans e a gente usa de várias formas diferentes. Nesse caso aqui, eu estava usando com uma meia invisível. Mas você pode usar também com uma meia estendida. E aí você usa com uma meia estampada, uma meia colorida, uma meia lisa, né? De qualquer outra cor, cara, e aí é um único detalhe que a gente vai mudando, né? E dá uma cara totalmente diferente no look. E aí vai do seu estilo. Se você gosta mais de meia estampada, meia estendida, você coloca as meias. Se não, coloca a meia invisível que fica maneiro também. Cara, inclusive aqui no canal tem um vídeo de looks novos, sem comprar roupas novas. E lá eu falo e mostro outras formas da gente usar aquela roupa que a gente já tem em casa, mas de uma forma totalmente diferente. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E é isso aí. Tchau!